E aí pessoal, vou tá filmando aqui rapidinho aqui pra vocês aqui ó Vou tá filmando rapidão aqui os bichos ali ó Pombada dentro da bacinha, tomando banho na água de vinagre ali ó Vamos lá pro vídeo Sai do rumo do sol Vídeozinho básico aí só pra mostrar Angonia Pombada tomando banho aí ó Domingão brabo aí, todo mundo no clubezinho aí ó Uma piazinha velha que tinha aqui em casa aqui Eu encho ela d'água A Imbé vai ter uma bacia de praxe bonita E aí A Imbé vai ter uma bacia de praxe bonita Aglomeração aí ó Tá aí ó Agora domingão aí ó A galera tomando um longo banho aí ó Quem já tomou seu banho? Já está lá ó Já está secando Tá vendo? Minha outra turminha está aí ó O banhozinho dos pombos no domingão brabo O banhozinho dos pombos no domingão brabo O banhozinho dos pombos no domingão bearbo O banhozinho dos pombos no domingão Aí ó, um banho aí na água com vinagre de maçã, é muito bom para matar bactéria, mosquito, piolho, é bom para desintoxicar, um monte de coisa, um monte de benefício, não pode pôr demais. Então, vamos lá. Olha lá, como é que já está do lado de lá ó. Já vai abandonando a água aí ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.